Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, hoje o nosso vídeo vai estar falando sobre o bairro Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Vamos então dar início. O Brasil herdou o sobrenome do dono dessas terras no fim do século XVI, o português João Pereira de Souza Botafogo. Em Portugal, era comum conceder esse sobrenome aos artesãos que criavam armas de fogo. João Pereira veio para o Brasil e quando comprou a vasta propriedade de seu amigo Antônio Francisco Velho em 1590, o bairro foi batizado em sua homenagem. A história do bairro de Botafogo se confunde com a própria história da fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565. O Rio começou em Botafogo, quer dizer, no Morro Cara de Cão, onde hoje está localizada a Fortaleza de São João, já que na época não existia a urca. A partir de 1680, surge uma das figuras centrais da história de Botafogo, o padre Clemente de Matos. A propriedade de Clemente abrangia quase todo o bairro. A frente da chácara dava para a Praia de Botafogo e ocupava uma área que ia da atual Rua Voluntário da Pátria até a Marquês de Olinda, e se estendia até a Lagoa Rodrigo de Freitas. Até o início do século XIX, o bairro era praticamente despovoado e considerado uma área rural. Mas a chegada da família real à cidade, em 1808, Carlota Joaquina, a esposa de D. João VI, escolheu um terreno em Botafogo para construir sua mansão, que ficava de frente para a praia na esquina com o Caminho Novo, atual Marquês de Abrantes. A presença de Carlota Joaquina imprimira um novo estilo ao bairro. Botafogo se valorizou e suas terras começaram a ser disputadíssimas. A urbanização foi chegando devagar. Em 1847, as ruas foram tomadas por carros de duas rodas e capotas puxadas por animais. Vieram também as diligências e, mais tarde, o bonde de tração animal da Companhia Jardim Botânico. Em 1854, o abastecimento de água começou a funcionar e, seis anos depois, a iluminação a gás veio substituir as lamparinas de óleo de baleia. Um lugar mais nobre continuava sendo a Rua São Clemente, onde moravam todos os barões do café. Na voluntade da pátria, estabeleciam-se os pequenos nobres e comerciantes. Já na metade do século XIX, o bairro ganhou colégios, clínicas, casas de pasto e um comércio. Botafogo, nesse século, também já tinha suas casas de saúde. A primeira foi a do Doutor Peixoto, na Rua Marquês de Olinda, que mais tarde foi rebatizada de Doutor Eiras. O primeiro colégio foi o Imaculada Conceição, logo seguindo pelo Colégio Santo Inácio, na Rua São Clemente, e pelo antigo Andrius, na Praia de Botafogo. O primeiro clube foi o Guanabarense, fundado em 1870. Se antes Botafogo era local de nobres, a partir de 1900, também passou a ser habitado por operários, biscateiros e artesãos. Funcionários públicos e militares, comerciantes e profissionais liberais. Entre 1925 e 1930 surgem as ruas Barão de Lucena e Guilhermina Guinle. Nessas ruas, inexistiam vilas, pois uma lei municipal já havia proibido a construção das mesmas em Botafogo. Começam a surgir pequenos prédios de no máximo de quatro andares. Um pequeno bairro que compõe a Zona Sul, paisagens lindas e caprichados monumentos e fachadas. Tem nobreza, com certeza, e nos mostra a beleza da criação esculpida pela natureza. O corcovado e o pão de açúcar formam uma bela paisagem. Tem balada na ansiada e comida caprichada. Os barzinhos são opções para bate-papo e descontração. Então, aqui eu termino mais essa história de uma região, de um bairro do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado e, em breve, estaremos aqui publicando novos materiais para suas informações. Ok? Até o nosso próximo encontro.